Olá minha amiga, fiquei muito feliz ao saber que você está organizando um trabalho junto aos adolescentes e que o tema sexualidade está mexendo com os seus neurônios. E eu gostaria muito de responder as questões que você me propôs em seus áudios aqui nesse vídeo, pelo menos um começo de resposta. O tema sexualidade é muito complexo e de uma riqueza muito grande e eu quero me basear especialmente no evangelho, na figura de Jesus Cristo particularmente. Quando ele se diz o filho do homem, eu entendo que ele está dizendo que ele é predominantemente masculino, mas que ele admite que todos nós, segundo as suas próprias palavras, aquele que os fez no princípio, macho e fêmea os fez, ele está declarando que nós somos masculinos e femininos em nossa constituição. Então como é que fica essa situação? O que é um masculino, o que é um feminino e por que ele se coloca mais masculino do que feminino? O masculino nós podemos entender que é aquela criatura ou aquela parte da criatura que está muito voltada para si mesma. É o indivíduo que de forma muito frequente centra o seu raciocínio na sua relação consigo, com a sua ética, com a sua moral, com a sua responsabilidade, tende a valorizar muito o eu. Se você procurar no evangelho, você vai ver que a palavra nós aparece raramente, enquanto o eu pipoca. A todo instante, Jesus se refere ao eu e às vezes até como um sujeito oculto, mas é a referência dele consigo mesmo e com a sua consciência naquilo que ela tem de relação com Deus. Tanto que ele não se casou, ele montou um grupo e tem uma participação social, que também é muito centrada na sua própria figura, na sua própria pessoa. Enquanto que no feminino ele dá uma dica, ele diz que João Batista dos filhos de mulher é aquele com mais evolução que tem aqui no nosso meio. Eu indico para você então primeiramente a leitura do capítulo Filho de Homem e Filho de Mulher no livro O Evangelho Dialético. Mas também aproveito para te dizer que num outro trabalho eu mostro a manifestação divina em nós através daquilo que é mais conhecido como chakra e que começa pelos pés, tem o direito e o esquerdo e esses dois pés eles acendem, eles sobem até a genitália onde eles se unem. Na genitália nós temos a expressão da sexualidade que é a integração do masculino com o feminino. Aparentemente ninguém é absolutamente masculino ou absolutamente feminino, porque apesar de ser uma criatura com prevalência do masculino, Jesus vivencia o amor e cultiva relações afetivas e sociais de forma muito intensa e isso mostra a sua face feminina. Nós temos ainda material sobre isso que está no livro O Poema das Moradas, O Poema das Moradas tem um capítulo intitulado Sexualidade em Dois Momentos. Você pode também recorrer a esse material. Finalmente eu gostaria de dizer que esse assunto pode ser encontrado na minha tese de doutorado no capítulo Adão e Eva no Paraíso Científico. E aí E aí E aí E aí